Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Valorant aqui no nosso ninho E hoje nós vamos conhecer a Sublime 2.0 É isso aí cara, vamos ver como está a Sublime que vai compor agora mais uma coleção chegando ao Valorant Pra quem não conhece, a Sublime já tem um pacote que a gente chama de Prime, né? Ele foi o primeiro, um dos primeiros pacotes a chegar depois que o Valorant lançou E ele tinha a Vandal, tinha se eu não me engano a Spectre, a Classic, uma faca que é uma machadinha Então tinha bastante coisa bacana e agora nós recebemos mais 5 itens da coleção Prime Que é a Prime 2.0, a Sublime 2.0 Vamos conhecer então esses itens? Lembrando que ela entra no jogo amanhã e provavelmente vai ter o mesmo valor da Prime 1.0 Da Sublime, a primeira Sublime que veio, né? Que se eu não me engano foi 8.100 Acho que foi isso, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que foi isso Vamos ver esse vídeo aqui primeiro que é o vídeo de lançamento da arma Vamos dar um play aqui e vamos ver junto aqui Vambora Um lobo E virou um touro Olha isso, velho Ah tá aqui, ah tá aqui Olha isso, velho Perfeição armada Sublime 2.0 Trocaram o lobo pelo touro, né? Vocês perceberam? Não é exatamente como aconteceu recentemente com a Glitch, né? Que manteve o padrão e só mudou as armas Agora nós temos a principal, né? A cor principal é igual a da Sublime 1.0 Porém as variações e o tema de lobo mudou para um tema de touro Agora vamos ver, cara, como que isso tá Vamos testar Vamos testar não Vamos ver em game, né? O Valorant Leaks conseguiu algumas imagens pra gente Vamos dar uma olhada Primeiro nós temos as variações da Frenzy Né? Aqui a gente vê a Frenzy Deixa eu dar um zoom mais aqui, ó Aí, agora tá show Temos aqui a Frenzy normal Que é na pegada da Sublime Aí as três variações Essa verde que tá muito bonita Essa aqui do canto direito Um marrom com um amarelo Eu não curti tanto Essa de cima aqui também ficou muito boa Vamos ver a próxima cor A próxima cor, não, perdão A próxima arma Aqui a gente tem a Buck Olha aí Também bem bacana Lembrando que na primeira Sublime Nós tínhamos a Vandom A Guardian Se eu não me engano A Spectre A Classic E a Faquinha São as que eu lembro Pode ser que eu esteja lembrando errado Mas são as que eu lembro E agora nós temos a Buck A Frenzy A Faquinha A Phantom E a Odin Vamos ver aqui, ó As cores também Essas cores ficaram muito legais, cara Eu só não gostei realmente Daquela ali do canto direito Eu acho que faltou um pouco de roxo Aqui também Na Buck Talvez seja a imagem Que esteja um pouco sem cor Um pouco, né Pixelada demais Mas faltou o roxinho Da Sublime Que é bem característico, né Vamos pra próxima Aqui nós temos a Phantom E aí você repare mesmo Que a paleta de cor Parece que é entre Um ferro Prato aqui Meio Cromado Com um dourado Não tem aquela parada roxa Característica Essa verde e essa vermelha Aqui com rosê Aqui ficou muito bonita, velho Vamos pra próxima Aqui nós temos a Odin Também bem bonita A gente vai ver em vídeo agora, cara Eu vou botar um vídeo aqui Pra gente ver junto Agora o vídeo Eu peguei também esse vídeo lá No Valorant Leaks Eu vou deixar o link aqui Na descrição pra vocês Do vídeo dele, obviamente E vamos lá Ele só realmente mostra Aqui a gente vai meio que Comentar e falar sobre O dinheirinho indo embora E a carteira chorando Vamos lá, Frenzy Ok Acho que tá baixo, né Deixa eu aumentar Ó o barulhinho Ó o barulhinho Level 2 O barulhinho é muito bom, né, cara O som do disparo Ela tem umas transparências Na arma também A munição ali, ó Dá pra ver a munição O cartucho Bem bacana Vamos ver Que irado O touro jogando ele pra cima, cara Vocês viram? Muito bacana Aí, agora temos A Phantom Quero ver Cara, é muito maneiro Será que ele vai mostrar a recarga? Aí, ó A recarga é simples Mas ainda assim A arma é muito linda, cara Olha só Ó o barulhinho Essa recarga é muito bonita Colocando o cartucho ali dentro Vamos ver o touro de novo Jogando o Brin pra cima Delícia Ó Agora Isola o Brin Ah, muito bom, cara Ficou fenomenal demais, velho Essas aí são as Phantoms, então Que a gente já viu E agora a gente vai conhecer a Odin Vamos ver como vai ser Olha esses cartuchos passando ali dentro, cara Faz um gatilhado ali Será que vai mudar Quando pegar o próximo nível? A recarga Eu quero ver se vai trocar a recarga Porque troca, o da Phantom troca, né? Nível 2 Olha o barulhinho Não É a mesma coisa Recarga Será que tem um nível 3 de recarga? Ah, é muito legal, cara Olha essa transparência ali Mostrando a bala E aí, nível 3 Já tá mais brilhosa A arma já tá mais chamativa Aí, é isso que eu queria Olha que irado, cara Caraca, muito bom, velho Muito bom, muito bom Fenomenal demais Finalizador mais uma vez Eu imagino Não canso de ver Tá ótimo O barulhinho dela Da Piu Piu atirando É fantástico, cara Eu só estranhei o cartucho Na hora que ele coloca Tem um ferro que some, né? Ele não desencaixa Não entra na arma Ele só some É, o barulho eu prefiro do Lobo Eu não sei vocês Mas eu acho que o do Lobo Ficou muito mais legal A Bucky A Bucky já mais iluminada Com o som E aí, por fim A gente vai até dar recarga Vamos ver a recarga da Bucky Como que vai ser Bora Isso é muito maneiro, velho Legal Ele encaixa por trás mesmo Muito bom A Ararmia é muito maneira Ah, bacana, vai O barulho do Lobo é muito melhor Muito Vamos ver agora a Karambit Ou a Karambit Como vocês preferirem Aí vai ter ela com efeito Vamos ver ela com efeito agora Nível 2 Olha ela abrindo, cara É maneiro, vai Dá um cliquezinho E ela Abre Muito bacana Podia ser um pouco mais iluminada Eu acho Cara, lembrando Que o preço da Sublime Deve ficar entre 7.100 8.100 Que é a média do valor Desse tipo de skin Ok Assim que tiver tudo exatamente No jogo Já com os valores Eu faço um videozinho Para vocês Deixando tudo certinho Aqui também com a notícia Só A gente não vai Destrinchar Igual a gente fez agora Dar opinião Só realmente Uma notícia rápida Junto de algum outro vídeo Mas no geral Esse vai ser A média do preço 1.775 Por cada arma Mais ou menos 60 reais E aí se você juntar O pacote Você ganha o banner Ganha o chaveiro E ganha a faca Você na verdade Compra as 4 armas de fogo Por 1.775 Você vai pagar 1.775 Por cada arma de fogo Que dá 7.100 E aí você ganha a faca Ganha Como eu falei As outras coisas Então esse deve ser O preço dela 7.100 Muito difícil Sair fora disso No máximo 8.100 Mas não Tem como passar disso E provavelmente 8.100 também é muito É 7.100 mesmo Já vai anotando aí Não esquece de deixar like Compartilhar esse vídeo Com seus amigos Para eles verem aí As novidades de Valorant Acompanhe também Os outros vídeos do canal Tá rolando em Pokémon Night Vai rolar LOL, Wild, Rift Assim que chegar aqui no Brasil E a gente vai jogar muito Para a gente aprender A jogar finalmente o MOBA Porque a galera me pede muito Para jogar MOBA Não esquece também Que tem lives de segunda a sexta 1 da tarde Terça e quarta 4 horas da tarde Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica, Wild Fui